Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amores, eu vou vlogar pra vocês a nossa rotina de trabalho aqui na costura, tá bom? Então, eu vou vlogar tudo que a gente vai costurar nessa manhã aqui, tudo que a gente vai fazer aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, não esqueça de comentar nesse vídeo, tá bom? Pra ajudar no engajamento, curtir. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Então é isso, e vem comigo. Estou aqui na over, ó. Tô pregando o cos. Ó, aqui tá os cos. Tô pregando o cos nessas calças. A gente tá finalizando essas calças de moletom, depois eu mostro pra vocês, que elas são bem bonitas. E o Lucas tá aqui, ó, gente. Ele vai fazer um pressponto no meio das pernas na reta, que tem que fazer, ó. E ó lá o tanto de calça que tem, gente. Aquele pacote lá, a mescla, a mescla escura já tá tudo pronto. Aí tem a cor preta, que já os cos tá tudo pronto. Essa aqui faltou punho. Aí tem que ver o que que vamos fazer. E eu tô pregando cos, só nessas aqui falta pregar cos. Então, bora lá pregar cos. Agora a gente deu uma parada pra tomar um cafezinho. E eu tô morrendo de cólica, gente. E o Lucas tá fazendo um ovinho pra mim. Ovinho mexido, né? E a Fernanda tá aqui com as crianças, ó. As crianças tão aqui brincando, ó. E tá uma chuva lá fora, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha a chuva que tá. Eu ainda tô de pijama, gente. Eu nem vou tirar meu pijama hoje, não, viu? Vou trabalhar o dia inteiro de pijama. Vou mostrar aqui o que que a Gabi tá fazendo. Oi, gente. Eu tô arrumando cargada dos anos. Tua também. Essas peças aqui, a gente já tá revisada. E a gente tá arrumando, escapado, estourado, daí a Gabi tá arrumando. Só tem algumas, né? A mãe tá fazendo banho de bolsa. Eu contratei a mãe por hora pra ela fazer banho de bolsa pra mim. Que senão a gente não vai conseguir, porque esse loja de casaco tem que estar pronto segunda-feira. E o Lucas, ele começou aqui a fechar capuz. Ó, ele tá fechando o capuz do casaco. E eu e a Gabi tamo na função aqui de revisar. Ó, o cinza já tá todo revisado, né? Ó, as calças tão todas revisadas. Olha que bonito e casaco caro, gente. Ó, a gente faz a peça completinha. Bem bonitinho. De moletom. Aí o Lucas tá ali pregando, fechando os capuz. E a Gabi tá na finalização lá. Agora que eu reparo com o meu, a tua óculos já acabada, né? Não, meu celular dá uma clareada, a pele fica top. E ainda tem o preto e o chumbo novo pra revisar. Ó, esse aqui tá tudo revisado, ó. A gente faz assim, ó. Tá tudo revisadinho. Agora a mão na massa pra terminar de revisar essas peças. Que agora é 10h15. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto